O cara me deu uma ideia ali que é boa, vamos ver um tiktok de comédia aqui Um tiktok vai ser maneirinho pra gente assistir Bora, vamos ver um tiktok aí Bro, o que você sabe fazer de melhor? Sou um bom pescador Qual o macete então pra gente pegar uns peixes, bro? Sou pescar meio dia e 59 Mas por que, bro? Uma hora o peixe vem O que você sabe fazer de melhor? Gênio, gênio Uma hora o peixe vem O bro é o seguidor mais fraco do Pablo Marçal, tá? Só pra deixar bem claro Essa camiseta dele da Falcon é absurda Isso aí devia ser uma skin lendária, tá? Isso que você não reparou na Havaiana Cor assim, cor não Você não reparou na skin da Havaian Eu no meu primeiro dia de trabalho Vai cair Eita Nossa, mano Cê é doido Caiu tudo Do nada ele começou a voar Cara, eu tô te falando Ele não me responde, deve estar me traindo Eu e os de verdade Cara, cara, isso aqui Isso aqui é muito possível, cara O imã vai puxar o carro E o carro vai andar, cara Não é não? É, parece Mas não vai acontecer Porque os dois estão conectados aqui, ó Então o imã puxa o carro um pouco Mas o carro puxa o mesmo tanto o imã Como eles estão conectados A pregada um no outro É como você tentar empurrar a parede Você empurra a parede A parede empurra e pronto Ninguém vai sair do lugar A força é a mesma indivinha, né? Cara, eu não consigo Não consigo Toda vez que eu olhar pro Serjão Agora eu lembro só do Davi com a blusa da NASA Eu chamei de Serjinho dos Foguetes Você gosta de assistir séries, filmes e animes Mas não tem por onde assistir? Então eu apresento a vocês a Unitv A Unitv é um aplicativo de séries, filmes e animes E muito mais Na Unitv tem filmes e séries lançamentos Também tem alguns filmes antigos, nostálgicos Muito bom Pra tá baixando ela é bem simples Só descer aqui na descrição Você escolhe se você quer baixar pra celular Ou se você quer baixar pra televisão Vai aparecer essa mensagem aqui Mas não precisa se preocupar Pode apertar em fazer download mesmo assim Logo depois você aperta em abrir Aperta em instalar Prontinho Só se divertir maratonando a sua série E o seu filme preferido Hoje pensei no ir trabalhar Porque ontem eu trabalhei o dia inteiro Aí eu lembrei que o corre do bravo Pra quem quer chegar em primeiro Triplicado pra quem não nasceu herdeiro Quadriplicado pra quem é um bom guerreiro Móvisão, velho Quintuplicado pra ir pro Rio de Janeiro Seteplicado Saúde e paz a todos os brasileiros Pegar aqui é filho do jardineiro Sete Oitiplicado pra quem se revente de pedreiros Oitiplicado pra quem se revente de pedreiros Oitiplicado pra quem se revente de pedreiros Meu pai quando eu falto um dia na escola Não Oitiplicado pra quem mora no bueiro Desplicado pra quem caga no chope Desplicado pra quem caga no chope É desplicado Pra que por um chaleiro É Alice é muito bom O que ele falou É do voer um tanque não Os professores falam Por que não vai trabalhar Eu viado, eu tô chorando Olha que Sete implicado Pra quem é fazendeiro Genial, genial Noviplicado pra quem trabalha De ponteiro Desse implicado Pra quem nasceu no mato Não, esqueci da vaga Ai, velho Foi muito bom esse TikTok, velho E como é teu nome, macho? Antônio é pedaceno de 10 de ouro de água Meus seteus pais Amor da lista Além do chato Que isso, cara Segundo mais troca do Pabllo Júnior Eu soubio Há uma chance Canta uma música aí Sou fã do Gabigol Canta uma música do Gabigol Tos dois Canta uma música do Gabigol Uma vez pra me 2019 Música do Fábio Júnior Olha só desse cara O Jatinho aí O Jatinho O Jatinho O Jatinho O Jatinho Há uma chance Tô chorando de novo Você lembra dela? Você é fã? Não Há uma chance Há uma chance Tipo de foto de perfil Que se você tem Você é um lerdão Tipo de foto de perfil Que se você tem Sim, boy que Já rodou já A primeira A primeira do Pechonal Na minha opinião Número 1 Foto de anime Há uma chance Olha aí Metade do chat já foi aqui Sabia Ó galera Olha a foto de perfil Do Simone Que vem Mostra aí Mostra aí Não A foto de perfil Da lenda Olha aí Tá ali, cara É que vai mesmo Vamos ver Você usa foto de perfil De anime Principalmente se for No Whatsapp Ou no Insta Eu tenho doido Aí já Hum Como é você saber Que o seu pai Chora no banho Todos os dias Sabendo que a linhagem Da geração Da família dele Acabou em você Porque você Não tem habilidade Pra chegar em mulher Nenhuma Deve ser Ah, mas eu uso Foto de anime Porque eu me identifico Com a história Do personagem Que mora no interior Da Paraíba O que é que vocês têm Em comum? Número 2 Foto de carro Hum Paisão Cena de bicicleta Pô, mano Meu pai, meu pai Botou umas fotos de carro No perfil Do carro desse E nunca é um carro normal Bota uma foto do Uno Com escada Não, Ferrari Os bagulho assim Pô Deixa de ser idiota Boa, boa, boa Mas onde o Raimundo mora Que lugar é esse E afinal Quem é o Raimundo? Balança Caraca Mas onde o Raimundo mora? Não Que lugar é esse? A transição do Da Do balanço geral Deixa eu ver Quem é o Raimundo? Balança Olha lá Chegou na TV Já mudou pro vídeo Ah, nossa Agora eu que entendi, mano Foi boa Toma, quebra Mas antiga maré Não tava pra peixe Hoje só sei E a gata caindo na minha Cara, eu gostei da fala ali Eu era renegado Hoje eu ando de renegade Você entendeu o trocadilho? Entendeu? Mas pra você beber da água Você ter passado o sede E com ela Porque Com ela Com ela Sério? Então Mas o Maílson não passou sede com ela Como é que ele vai beber a água dela agora? É Comentário do cara ali Aqui em Rolândia Só toca essa Aqui em Rolândia E a mina comentou Pior que ficou bom Antes eu era um renegado Hoje eu tenho um renegade Muito bom Muito bom Muito bom O cara foi fazer o flutter Olha a bola Ficou na trave O gringo O gringo O gringo O gringo O gringo O gringo Você é doido Não é possível não Antes eu era um renegado Hoje eu tenho a renegade Isso é box Agora acelera Cê é louco Quebra Tipo de foto de perfil Que se você usa Você é um lerdão Ixi Ixi Na minha opinião Número 1 Foco com esse filtro Na minha opinião Você não é o que dizer Eu tenho vergonha de você Você vai guiar No meu Discord A gente proíbe Esse filtro do cachorro Todo mundo que entra Com o filtro de cachorro No Discord É banho Eu posso te dar uma ideia Claro Claro Não é possível É possível Tu não pode fazer isso E aí Macaulio Olha a pedra Neguei cabeça de gelo Neguei coração de gelo O que é Elas realmente vieram assim Pode mandar chamar Senta aí Antes eu era um renegado Hoje eu tenho a renegade Eu tô mostrando Que se você usa Essa roupa tá adequada Pra eu ir pro colégio Isso é roupa De final de semana Isso aqui não é palhaçada não Marco Antônio Barriga de fora Bolsa de piriguete O que significa isso? Pode assinar a advertência Um a uma E vocês estão olhando o que? Elas realmente vieram Ué, mas isso não é coisa de mulher? A mina de óculos Ah, eu tô aqui Alguém lembrou de mim? Vamos Finalmente, mano Sempre eu vejo Eu vejo esses compilados que a galera faz Eu nunca tô, hoje eu tô, mano Faltou o Piozinho Eu vi um cara dizer que o Piozinho Força risada, até hoje, viado Tem cinco anos que eu faço Essa mesma, a minha risada é assim Cara, Piozinho é o conteúdo Pra criança, na verdade, todos esses Pô, esse porquê é conteúdo pra criança Agora eu me senti ofendido Ó, começou, ó, teoria sobre o Conor, Dilla e Levi Cara, olha isso aqui A verdade é que o Coringa não consegue criar um personagem Novo, porque o personal não desapega As coisas antigas O cara desabafou aqui, mano Do nada O Conor Um abraço Ó, e se quem matou o Dilla Foi o Levi E por isso ele fugiu Pra Metrópolis Começou Começou, começou Começou Eu tenho uma teoria Eu tenho uma teoria de que talvez ele pudesse só ter que fazer live E ele tivesse que criar alguma coisa pra fazer No IRP, tá ligado Você não acha que pode ser também? Eu tenho Eu tenho essa mesma teoria aí, mano Eu fico com o balde aí nas teorias Talvez pode ser, né Sim, eu fico com o balde nas teorias aí de maluco Não é possível É o Gu voltou pro Free Fire e mandou recado pro Nobru Um beijo Não é possível uma coisa dessa não Tem É mesmo, né É só você ter a identidade, tá ligado Viado é mesmo Ele tem um é o Gu no peito, mano Né, por isso Eu vou ouvir o Alan Quebra Ó, a Isa aí De nada, de nada Tal qual uma princesa Meu Deus, ele me salvou Antes eu era um renegado Hoje eu tenho um renegade Só vai beber da minha água São pessoas que enriqueceram durante a vida Herdeiro não fica nem a pau Nem do lado de uma pessoa pobre O Enzo e a Valentina Que moram em Alphaville Não são de elite São pessoas ricas Quer saber de um segredo? Você que mora na favela E você que mora em Alphaville Pra uma pessoa de elite São a mesma pessoa Francis, me prova isso O jogador de futebol David Beckham Teve a matrícula vetada Dos filhos dele Numa escola de elite Lembrando que ele é milionário Então os comentários Que os pais dessas crianças Que estudam nessa escola fizeram São assim muito preconceituosos Tanto que os pais dos alunos Disseram que os filhos Do David Beckham Não estão no nível da escola São os filhos da princesa Diana Que se casaram com plebeias Ambos os príncipes Abdicaram a sucessão ao trono Ou seja A realeza prefere Que um dos sucessores deles Abdique ao trono Do que deixe uma pessoa Plebeia Uma pessoa pobre Andar no reino dele Cê é louco Não sou uma pessoa Somos Truco, seis, nove E esse truquinho que tá rolando aí Que truco Esse truquinho que tá rolando na mesa aí Que mesa Ué, essa mesa tá na sala Que sala Bacana Trum, seis, nove Isso Pô, será que eu sou popular Nas escolas das crianças, mano? Não sei Será que a galera Acho que é Sabe que eu sou eu, mano? Pela rapaziada do Free Fire Será que eu sou popular, mano? A galera fala de mim Tipo, ah, o Pio Sabe por quê, mano? Porque meu irmão Na escola dele Todo mundo respeita o meu irmão Porque ele é meu irmão E os caras chamam ele não de Miguel E sim de irmão do Pio O cara perdeu o nome, Viano Será, Viano? Tá vivendo o Dez, hein, lá Irmão do Joré Mas é real, cara Ninguém chama ele de Miguel Só de irmão do Pio Na minha você não é não? Ah, ainda bem, cara Por exemplo Eu, eu tô pra fazer um conteúdo Quando eu for lá em BH Que eu vou Eu vou entrar na minha escola, tá ligado? Juca Pinto E aí eu vou ver se tem algumas professoras lá Ah, você vai zoar o nome da escola, viado É a quinta série mesmo nessa calma E assim do quê? Juca Pinto, cara E aí eu vou lá, mano E vou tentar conversar Com as minhas antigas professoras Pra falar como eu era na escola E se elas mentirem, mano Eu já vou no RL Vai, mente aí agora Vou falar pra vocês Qual que era a minha professora favorita No dia que eu for lá Ah, sim Eu tô liso E eu faço academia E é claro que quando chega Final do mês Eu tenho que escolher Ou pagar a mensalidade Na academia Ou passar fome Passar um mês indo pra academia Outro mês não indo Fazer o quê? Não quero ter que meter o cheiro, né? Eu sou liso E é claro que eu já peguei dinheiro emprestado Pra pagar outra pessoa Que eu tinha pegado emprestado Só que essa já fazia mais tempo Já tava me fazendo vergonha Então O negócio é o seguinte, mano Não pega dinheiro emprestado não Não quiser ser meu amigo Eu sou liso E é claro que eu já entrei na loja Só paulhoço Preciso das coisas E na hora eu não comprava nada Porque eu tava sem money E nunca fez isso, né? Tchau, mãe Eu sou liso E é claro que eu já botei Meu calção da Alves Vai dizer que tá novo Vai me dizer que vocês nunca fizeram isso Não, isso aí não Eu sou liso E é claro que eu perdi Toda essa discussão da escola na época Era 15 conto E minha mãe não tinha condição de me dar Eu sou liso E é claro que a Garena vai me processar É por isso que Sérgio Ramos Cumprimenta o árbitro Depois de levar um cartão Em 2019 Na primeira partida das oitadas Não, não é possível Porque eu não consegui adivinhar Onde que ele tinha feito a harmonização facial Mano, eu vou tá deixando o vídeo aqui pra vocês verem E eu creio Não é possível Eu vou terminar de comentar isso aqui Porque aqui é monstro 140 quilos Boa Entendeu? Bolo Acordos que não abrimos mão no nosso relacionamento Fala aí, moça Fidelidade Pra começar logo Alguém que fala assim Não pode me trair Vai lá Entendeu? Calma, mano Isso aqui não é Brasil não Porque esse futebol você vai com o banco Quer saber? Vou dentro Calma, bufadinha Mesmo aqui na Twitch, mano A galera A galera que tá aí na Twitch Tá ligado Botar 10 mil pessoas na live Do dia pra noite É difícil, mano O Gago Botou 30 mil viewers Lá no Rio de Janeiro Todo dia com 15 mil Tá ligado? Dá com 10 mil 15 mil Fazendo Mas o Yuri tem o trampo dele Vocês entendem, chat? Quando a gente chama o Yuri com antecedência Ele brota Pode falar o que for do Yuri Mas o Yuri brota Ele faz O John falou sobre o BDJ Os caras estão falando Que eles estão usando Não O Yuri usa bot Quem usa bot, mano? O cassino dele Faz as paradas dele Mas ele brota Entendeu? Conheço melhor não O negócio é Qualquer um do BDJ Abre IRL Vai dar view Mas os caras não querem Porque tá fácil No dia que o dinheiro acabar E as view descer Aí sim eu vou ver O esforço dos moleques Ah, tá Como o Jacob venceu Uma luta contra Deus Que Deus deixou O Brasil depois que o Neymar saiu O Brasil perdeu Todos os jogos O Brasil ganhou Eu não sabia disso O Neymar Que foi o amistoso Contra Guiné O Brasil ganhou O Brasil tomou 4x2 de Senegal Ninguém lembra, né? Foi 4x2 4x2 pra Senegal Tudo bem Tem ótimos jogadores Mas cara Eu tô mal acostumado a ganhar Não, pode É assim Não acho que a derrota Ela é Ou vexatória Em todos os anos O Neymar Desde que o Neymar saiu O Brasil só perdeu Não ganhou nenhum Será, mano? Eu não tô Não, eu não tô lembrando Do jogo que o Brasil venceu É Você lembra Qual foi a última vez Que o Brasil venceu? Não Deixa eu ver aqui É um brasileiro Real, mano Agora levantamos um ponto Aqui, mano Será que seu time Faz diferença? Puf, tá de sacanagem Neymar é absurdo, velho E o Ozil que se rendeu ao sul O Ozil, furogador Com certeza ele foi o melhor Meio campo do Real Madrid Além de ser um dos melhores Meio campistas da Premier League Da seleção alemã Mas por questões políticas Ele foi expulso da seleção Fazendo ele se aposentar Muito cedo do futebol E como vocês sabem O mundo físico turismo Está muito em alta E alguns jogadores Que já se aposentaram Para não ficar parados Estão indo para a academia E aproveitando que eles não jogam mais Alguns estão tomando Umas paradinhas a mais E o Ozil, pra quem não lembra Sempre foi um jogador magrinho Muitas das vezes ele pegava Um marcador muito forte Que simplesmente anulava ele No jogo todo E talvez por isso Sua carreira não tenha sido Bem aproveitada E depois que o Ozil se aposentou Ele deu uma sumida E ninguém mais lembrava dele Só que essa semana Ele postou um vídeo Totalmente irreconhecível E chamou muita atenção De seus seguidores Porque ele estava muito forte E isso estava sobre isso Questionando se ele estava natural Ou armou... Pô, você tá ligado Que o Ozil parou de jogar bola Por causa do Fortnite, velho? Mentira É, ele era viciado em Fortnite Sério mesmo? Aham, ele faltava treino Para jogar Fortnite Ah, e a loucura Tem um amigo dele lá Que era parceiro dele de time Que adicionou ele no game Que contou isso Em algum podcast E o cara, ele... Toda vez o cara estava lá Ele estava só viciado No Fortnite É igual eu, mano Eu cansei de deixar de jogar Fazer live Para ficar jogando Roblox No off, mano Cansei Principalmente na época Da Nimo TV, mano Cansei de matar Serviço para jogar Roblox Cansei Tchau, tchau